E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo E hoje eu vou reagir ao rap, o nome do rap é Arrependimento É um rap do Ishida E.U. Eu conheço esse Ishida aí, eu acho que eu já reagiu a um rap dele Eu não lembro o nome do anime, porque eu ainda não vi E esse E.U eu não sei quem é Quem vai cantar vai ser o Vichy e o DNZ É o Vichy Beats e o DNZ Eu conheço bastante o estilo do Vichy Beats O do DNZ, eu acho que eu já reagiu com o rap, só que eu não tô lembrando E esse rap é do canal do Vichy Beats Como eu falei, eu não conheço muitos personagens, assim Mas o Vichy Beats eu conheço bastante, assim Gosto muito do estilo dele, ele tem um estilo, assim Acho que eu vou falar em todos os vídeos, assim Ele tem um estilo, assim, a voz dele é um pouco mais melódica, assim, sentimental E eu gosto muito do estilo de voz dele, ele tem um estilo diferenciado, assim E o DNZ eu vou conhecer mais agora, assim, eu não lembro se eu já vou reagir a um rap dele Mas eu vou conhecer agora E vamos ver como ficou o rap aí Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho E vamos ver como ficou o rap em 3, 2, 1 e foi Conheço esse sentido, é de um filme Me recomendaram o filme até Vichy Beats, mano Artista Vichy Essas feridas que tem no meu coração São pela vida me julgando minhas ações Eu sei que errei, maltratei Peço desculpas, eu imploro mais Espelho da vida refletindo minhas atitudes Não tem nem cura que amenize, sou só eu que lute O meu passado todo errado e eu mesmo que fiz Um doce amargo do pecado e eu era feliz E tudo que eu fiz, já não tem mais perdão O espelho da verdade diz, tudo já foi em vão Que amigos que eu fiz, se tô sozinho então Jasmine só me perdoe por toda minha bulinação Essas feridas que tem no meu coração São pela vida me julgando minhas ações Eu sei que errei, maltratei Peço desculpas, eu imploro mais Me sinto incapaz de te olhar de novo Só quero volta atrás e ser melhor que antes Eu não sabia mais, eu me curto constante Eu te traumatizei e sei que eu errei E todos esses erros que tão me perseguindo E eu me sinto perdido Aqui tão sozinho Só eu e o vazio Nesse meu precipício Onde eu só quero pular Pra cair nesse abismo Então meu senhor, eu me tire da escuridão Mas no final o silêncio que me torturou E o que mais pesa é o vazio do meu coração Mesmo sabendo, eu só te peço desculpas Dessas feridas que tem no meu coração Você reconta a língua São pela vida me julgando minhas ações Eu sei que errei, maltratei Peço desculpas, eu imploro mais O doce amargo do pecado fui eu que bebi Te vi no lago se tremendo e eu logo vi Estava errado em ter julgado, só você sentiu A dor do bullying em um segundo, mesmo assim sorriu Me perdoou Mesmo sabendo o que cê passou E as feridas do passado só cicatrizou Seus rins são me desculpe, eu sou um pegador Essas feridas que tem no meu coração São pela vida me julgando minhas ações Eu sei que errei, maltratei Peço desculpas, eu imploro mais Acabou? Nossa Esse personagem aí Esse personagem do Ishida, assim Eu acho que é do... Eu não lembro o nome Eu acho que é Koenokatashi o nome Se eu tiver errado, alguém me corrige Mas é de um filme, assim Me falaram que era de um filme Eu vou assistir esse filme Eu vou tentar procurar ainda hoje esse filme A história, assim Nossa A história parece muito triste, assim Olhando, assim, pelo rap Parece muito triste Porque eu não sei muito da história, assim Pelo rap, assim Passou, assim, essa impressão A história Da história dele Parece ser bem triste, assim Deve ser Não deve ser um tipo de anime Deve ser um tipo de anime Mais, talvez, temático Não é tipo One Piece Esses outros animes, assim É um anime mais contido, assim Em questão de... É de coisas, assim Aventura, assim Deve ser um anime mais... Eu acho que esse anime Se passa numa escola, eu acho E pelo que eu percebi Ele sofre bullying Eu vou gostar bastante De assistir esse anime Porque é um problema social, eu acho Faz referência muito Deve fazer mais referência A vida real, assim E esse rap Combinou muito Muito mesmo Com a voz do Do Vichy Beats Porque, igual eu falei Ele tem um tom Mais melódico E sentimental, assim E ficou perfeito Na voz dele A letra ficou perfeita Também Parabéns pro DNZ Também Ficou perfeito A parte dele Incrível, assim Parabéns pela parceria Dos dois E, igual eu falei Combinou totalmente Com a voz do Do Vichy Beats É... Por ser, assim Também um rap Mais sede, assim Eu acho que Esse rap Eu considero Totalmente sede, assim Não tem mais Uma definição a mais Eu acho que Esse rap É bem mais sede, assim É... E... E combinou totalmente Com a voz do Vichy Porque É, igual eu falei A voz dele A voz dele Tem esse lado Mais sentimental, assim É... Tem essa voz Esse melódico, assim Mais sentimental E eu gosto bastante Da voz dele, assim Do estilo dele Do flow dele Por causa disso É... Os saps dele Sempre ficam incríveis, assim Principalmente quando ele Coloca esse lado Mais sentimental, assim Ele envolve mais O lado sentimental Do personagem Que o rap Falou bastante Da história do personagem Mas falou também Do... Do... É... Do... Algumas partes Falam mais Do sentimentalismo, assim E eu gostei bastante, assim O Vichy Beats O Vichy Beats E o Denizy Incorpararam bastante O personagem Eu gostei, assim Muito É... É... Eu... Eu acho que os dois São do mesmo anime Eu acho Esse Ishida e Yu Ou será que é um nome só? Que... Que o Ishida eu conheci, assim Eu lembrei agora Porque me falaram também Me explicaram um pouco Do filme, assim E eu tenho que assistir Esse filme Porque o filme Parece ser muito bom É... Assim Eu gostei, assim Do tra... Principalmente do traço Do anime Eu gosto de ver... De analisar Principalmente por causa Do traço Gostei bastante Do traço do anime Parece ter uma história Envolvente, assim Também É... Pelo rap Pelo que eu percebi No rap E eu vou assistir Esse filme Vou tentar assistir Ainda hoje É... Eu vou tentar Assistir ainda hoje Eu tenho mais tempo Livre, talvez Aí eu vou tentar Assistir Talvez Se eu tivesse assistido Antes Talvez eu tinha pegado Mais referências Assim do rap É... Mas como eu não Tinha assistido ainda Não... Não... Teve como eu pegar Tantas referências Assim Mas mesmo assim Eu gostei bastante Parabéns Pros dois Pro fit Pro fit Pro dnz Ficou perfeito Assim E... Eu acho que é isso Se você não conheceu O trabalho Do bit Passa lá No canal dele Eu tenho certeza Que você vai gostar Dos raps dele Principalmente Se você gostar Mais de raps Sentimentais Ele Ele fez bastante Rap Sentimental E é o que eu gosto Dele Se você gostar Desses estilos De rap Claro Ele tem vários Alguns outros raps Também Em outros estilos Mas se você gostar Mais do sentimental Que eu acho Que é o que combina Mais com ele Passa lá no canal dele Vou deixar o link Do vídeo original Aí na descrição Dá like lá Que ele merece muito Passa lá no canal Do dnz Também Provavelmente Vai estar no link Da descrição Do rap Dele E Comenta aí Quais vocês querem Que eu reajo Ah o link Do vídeo Do grupo De whatsapp Vai estar aí Na descrição O link Da página Do facebook Onde eu vou postar O se é que Diz aí episódios Vai estar aí No primeiro comentário Fixado E Comenta aí Quais vocês querem Que eu reajo Ok Então foi isso Até o próximo Tchau